Música Reverendíssimo Parco, Padre Antônio Carlos, Mons. Paulo Gaia, Mons. José Maria, Padre Rogério, Reitor do Seminário Nossa Senhora do Amor Divino, Reverendíssimos Padres, Padre Rogério, Padre Luiz Cláudio, Padre André, Padre Renato, já parco aqui, Padre Leonardo, nosso Diabo Moisés, Padre Márcio. No dia 11 de julho deste ano, celebrando os meus sete anos de episcopado aqui, na Diocese de Petrópolis, lancei a proposta de tornar esta paróquia de Nossa Senhora do Amor Divino Santuário. Eram os sete anos de minha permanência aqui. Não sabia nada daquilo que deveria acontecer depois. E o meu desejo é que Nossa Senhora do Amor Divino pudesse ser não apenas uma paróquia, não apenas a padroeira do nosso seminário diocesano, mas a padroeira da diocese já é, mas que se tornasse, por isso, um santuário, um verdadeiro santuário. Lugar de veneração, lugar de culto, lugar de romarias, lugar de devoções, lugar que permite o reavivamento da fé, o entusiasmo da nossa vida cristã, a capacidade de viver as mesmas dimensões que Nossa Senhora vivia, a mesma atitude de Maria, diante do anúncio do anjo, a mesma atitude de Maria, diante de Deus, diante dos irmãos, e diante da história. Então, o meu desejo é que tornando este lugar santuário possa ser um ponto forte na vida de toda a nossa diocese, de toda a diocese de Petrópolis. Assim, um lugar de veneração, um lugar de aprofundamento da fé, um lugar de reconciliação, porque aqui será administrado com abundância, o sacramento da confissão, um lugar de renovação profunda e de ímpeto missionário. O valor da festa de hoje, da edificação deste santuário, da criação deste santuário, está todo no evangelho que acabamos de ouvir. O evangelho no qual o anjo leva a boa nova a Nossa Senhora. Nossa Senhora percebe na sua vida a presença do Altíssimo. Fica perturbada. Como é possível que seja dito a mim uma humilde filha de Israel o que fora dito aos profetas. Como é possível que a uma humilde filha de Israel seja dito o que fora dito aos profetas. E a ela aconteceu mais que aos profetas. Aconteceu que fosse doado o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito entrasse na sua vida. Como nós podemos ver pela imagem, o Espírito Santo, na forma de pomba, indicando a concretização material do poder do Espírito. porque o Espírito não é algo invisível. É invisível pela sua divindade, mas que se torna visível. O Espírito Santo é o princípio da vida divina em nós. É o princípio da experiência de Deus. Deus que se faz experiência. O anjo anuncia. O Espírito é dado. Nossa Senhora escuta. Nossa Senhora acolhe. Nossa Senhora comunica o Espírito. Nossa Senhora escuta. Ela percebe o anúncio. Poderia ter se confundido com tantas outras coisas. Mas ela percebe. Aqui está a voz do Altíssimo. E toda a vida de Nossa Senhora é dominada por aquele encontro. Aquele encontro, aquele anúncio é o que determina uma novidade total na vida de Nossa Senhora. Quando ela pensava em si, não podia não pensar unida àquele anúncio. Quando ela pensava nos outros, não podia pensar eliminando aquele anúncio da sua vida. Quando ela trabalhava, quando ela preparava comida, quando ela visitava sua parente Isabel, quando ela sofria, não podia pensar a sua vida separada daquela presença. uma coisa só com a sua vida. O sentimento de si, dominado pela presença do Altíssimo. A consciência de si mesma, dominada pela presença do Altíssimo. Isso que acontece em Nossa Senhora, acontece em cada um de nós. como é diferente a nossa vida, quando ela é marcada pela presença do Altíssimo. Nossa Senhora escuta, nós escutamos. Nossa Senhora acolhe, nós acolhemos. Nossa Senhora comunica, nós comunicamos. Esta é a nossa vida, participar da beleza da experiência da Virgem Maria. E ela oferece a nós, o Espírito que recebe. Ela oferece a nós, o dom de Deus que ela recebe. Poderíamos nós, viver mais, viver sem ter esta consciência? Tantas vezes vivemos sim. Tantas vezes vivemos esquecendo deste fato da presença do Altíssimo na nossa vida. Nossa Senhora não esquecia. Nossa Senhora, qualquer coisa fazia, a fazia na consciência da presença daquele anúncio. E quando depois começaram a aparecer os sinais da sua maternidade, o sinal era sempre mais evidente. E quando Jesus nasce, aquela presença se torna, como nós estamos esperando neste Advento, o Seu Filho, o Filho da humanidade, o Salvador da humanidade, a consciência da presença do Senhor. Nós queremos viver com a consciência dEle presente em nós, presente na nossa vida, presente na nossa família, A consciência do Senhor, presente no nosso dia a dia, em todas as horas do dia, não serve fazer um santuário, se não transforma as horas do dia das pessoas que vivem nesta diossese. O santuário serve para transformar a vida cotidiana. O santuário serve para fazer da vida de cada um de nós um santuário. O santuário serve para que o cotidiano seja transformado. Essa é a nossa fé, não apenas no templo sagrado, a nossa fé na vida cotidiana, a nossa fé na batalha cotidiana. lá está presente a grandeza do amor de Deus. O motivo pelo qual se edifica se cria um santuário é para o reavivamento da fé em todas as nossas famílias, em todas as nossas paróquias, nas nossas casas. A transformação da vida cotidiana, como acontecia em Nossa Senhora. É isso que nós desejamos, que a consciência da nossa vida não seja apenas a consciência da nossa fragilidade, que nós não sejamos devorados por esta correria do mundo, particularmente que explode no tempo de Natal, para nos esquecer mais do nascimento de Deus. nós queremos que esta presença extraordinária, como acontecia em Nossa Senhora, nos domine, que a consciência da nossa vida seja a consciência dele, a consciência do Senhor. E assim, para que este passo possa ser dado, nós precisamos do dom do Espírito Santo que Nossa Senhora nos oferece. E precisamos da intercessão de Nossa Senhora. precisamos da intercessão de Maria para que nos proteja a todos, nos dê uma consciência nova, uma forma nova de agir, uma forma nova de amar, uma forma nova de construir a vida, também a vida pública, a vida política, a vida social, uma forma nova de ser, porque quando o verbo se faz carne em Nossa Senhora, ele faz nova todas as coisas. é isso que nós queremos e nós imploramos. Como foi bonito chegar aqui e ver o povo em oração. Esta nossa missa foi precedida por tanta oração, pela oração do rosário, pela oração do terço, por momentos intensos de oração. E assim, porque a consciência do mistério é imediatamente uma oração. Não se pode ter consciência de Deus sem dizer, vem Senhor Jesus. Vem novamente, na nossa vida, na nossa família, na nossa paróquia e na nossa diocese. que nós possamos todos ouvir esta palavra, acolher o Espírito de Deus e comunicar aquilo que eu quis fazer através do nosso plano de pastoral de conjunto. Acolher e comunicar a presença de Deus que muda a nossa vida. E esta experiência é uma experiência grande que nós temos a graça de levar para frente. Foi lembrado Dom Sintra que começa o seu ministério, a nossa diocese, aos pés de Nossa Senhora do Amor Divino. Mais ainda, aqui, neste lugar, desde o ano 1764, se menciona uma capela de Nossa Senhora da Conceição na fazenda dos pais do Padre Antônio Correia. no ano 1808, um termo do livro oficial indicava a capela de Nossa Senhora do Amor Divino na fazenda do Padre Correia, o Padre Antônio Tomás de Aquino Correia. E aqui ele deu desenvolvimento à devoção de Nossa Senhora do Amor Divino. Desde o com certeza, a devoção e anterior veio de muito antes, mas os documentos desde o início do 1800. A irmã do Padre Antônio Correia, Dona Arcângela Joaquina da Silva, recebeu por diversos anos nesta fazenda a família imperial. E a fazenda foi arrendada, se tornou uma escola e depois o povo de Correia. Vocês são os herdeiros deste povo. O povo de Correia, quando aquela construção parecia pequena, parecia suficiente, porque tinha a função de escola, desejou construir uma nova capela dedicada a Nossa Senhora. Conseguiu o que? Construída esta capela, que o artístico altar e a preciosa imagem da Virgem Santíssima fosse trasladada da fazenda aqui onde está hoje. E nós estamos aos pés desta venerada imagem de Nossa Senhora do amor divino. Nós continuamos a fé dos nossos pais, a fé daquela que ficou perto de tantas famílias, nos batizados, nos momentos difíceis, nas primeiras comunhões, nas crismas, nos sofrimentos, nas dores, nas mortes, na esperança da vida eterna. Nós continuamos esta fé e nós queremos fazendo, criando este santuário, continuar esta história de fé que chega até nós no passado e se torna viva no nosso presente. O desejo do Bispo Dom Filipe que, chamado pelo Santo Padre, tem que deixar esta diocência, tem que deixar com coração partido, mas o desejo se realiza porque este santuário será um dos meus últimos atos para que a fé deste povo possa ser alimentada pelo poder do Espírito de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora com o amor divino. A ela nós entregamos todo o trabalho feito durante estes anos. O segundo dia da minha permanência aqui, 12 de julho de 2004, eu consagrei como Dom Sintra a minha atividade pastoral nas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora abençoou e protegeu. Nossa Senhora nos ajudou, Nossa Senhora deu este ímpeto à nossa missão, o fervor, o entusiasmo que vem do Espírito e da proteção de Nossa Senhora. nas mãos deles coloco todo o trabalho feito para que a providência de Deus possa continuar a sua obra, possa continuar com sabedoria o seu plano, o seu plano misterioso e bonito. Invoco em particular sobre esta paróquia de Nossa Senhora do amor divino que agora se torna santuário a bênção de Deus e através desta paróquia sobre todas as paróquias da Nossa Diocese, não apenas da cidade de Petrópolis, mas de toda a Nossa Diocese, um lugar no qual a pessoa possa encontrar a Virgem Maria, possa chorar com ela, possa entregar os seus problemas, os seus pedidos, possa receber a graça, possa receber este Espírito de Deus que transforma a criação, que transforma a nossa vida, aqui colocamos novamente, vamos fazer solenemente a consagração no final desta Santa Missa, nas mãos de Nossa Senhora a Diocese querida de Petrópolis. E junto com toda a graça que o plano pastoral, a nossa missão popular possa continuar, eu quero pedir uma última graça, uma última graça que eu desejo muito e que é primeiro que me ajude no meu novo ministério, onde o Santo Padre me manda na Itália. E segundo que eu queria que o meu sucessor fosse um bom grande bispo, que possa cuidar bem, melhor do que eu, deste povo, possa dar a vocês aquele cuidado pastoral, aquele ardor, aquele entusiasmo, esta é a graça que eu estou pedindo e que junto com todos vocês que possamos dar continuidade ao nosso trabalho apostólico, que este povo seja abraçado, seja cuidado com ardor, com amor e com zelo, que Nossa Senhora do amor divino nos abençoe e nos atenda em todos os nossos pedidos. Amém. 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 Amém.